Saudações, turma! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito, você está no canal do Blog do Chiquito no YouTube. E hoje nós vamos aqui com mais um capítulo do nosso curso de pintura de figuras, Tom Collors, de Blog do Chiquito. Essa aqui é a aula número 7, aula da Jalissa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre madeiras, madeira, textura de madeira. Peço desculpa porque está rolando uma obra grande aqui no bunker do Chiquito. Não exatamente no bunker, mas nas vizinhanças do bunker. E a gente vai passar uns barulhos por aí. Então se vocês tiverem ouvido uns toque-toque aí do fundo, paciência. Antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Seu like é muito importante, o seu like é o combustível do YouTube. E a gente só consegue ir longe se você ajudar a gente com o seu like. E não custa nada. E você quer ajudar de verdade o canal, você quer sempre vídeos como esse aqui, sempre renovando seu conteúdo, suas técnicas, seus ensinamentos. Vira um padrinho do Blog do Chiquito. Acesse aqui o apoia.se barra blog do Chiquito. Ou clica aqui no botãozinho, seja membro aqui do YouTube mesmo. Você vira um padrinho, um membro do Blog do Chiquito. Você vai ter uma série de vantagens, desconto nas empresas parceiras. E o mais importante, você ajuda o canal. O canal precisa de ajuda. A gente só está aqui graças aos nossos padrinhos. E de olho nas nossas lives. Esse é um canal de lives. Estamos ao vivo aqui quartas, sábados e domingos. E quintas-feiras exclusivos para a padrinho. Bora pintar já a lista um pouquinho? Vamos lá. Antes eu vou soltar uma vinheta. Tem uma vinheta aí, YouTube, por gentileza. Chegou a nova linha de tintas acrílicas Tom Colors. A base de água. São centenas de cores, primers, auxiliares e vernizes. Tudo sem cheiro, a base de água e a tóxicas. Uma linha pensada e desenvolvida por modelistas para modelistas. Ideal para aerógrafo e pincel. Com a qualidade Tom Colors que você já conhece. Acesse o site e conheça esses e outros produtos Tom Colors. Colorindo o seu rótulo. Sejam bem-vindos. Esse é o curso Tom Colors e Blog do Chiquito. De pintura de figura. O curso que a gente está compartilhando um pouco de conhecimento a respeito de pintura de figuras. E também para testar e avaliar as excelentes tintas Tom Colors. Principalmente da série mais recente, a série Up. Estavam gostando bastante. E hoje é a aula de número 7. Nós vamos pintar madeira. Fazer madeira. Tem alguns truques. Mas são fáceis. Vamos lá. Vamos para a bancada. Está aí nossa bela jaliça. Hoje a gente vai fazer o cabo do arpão. E começar o barril. Eu estou indo dos maiores para os menores. A gente já acabou a vestimenta dela. Agora eu vou fazer a vara do arpão. Que vai aqui da mãozinha dela para trás. E aproveito e já vou fazer o barril. O barril vai ser até melhor. Para a gente explicar efeitos de madeira. Madeira é uma daquelas coisas que mexem com os marcadores. A madeira tem marcadores bastante específicos. Textura. De cor. A gente olha para a madeira. A gente identifica a madeira rapidamente. Muito pela cor. Está ali dentro dos espectros. Dos beges. Dos marrons. Mais ou menos também pela textura. Pelas perezas. E pela forma como a luz e a sombra caminham na madeira. Eu vou tentar explicar um pouco disso para vocês hoje. Vamos fazer aqui o nosso barrilzinho. Vamos escolher uma cor ou vamos compor uma cor que se assemelhe à madeira. Eu vou pegar aqui uma cor marronzinho. É o Shadow Skin da Tom Color. Essa vai ser a minha base. Vou colocar aqui na minha paleta úmida. E por enquanto eu vou pôr só ele mesmo. Vou colocar aqui uma gotinha do meu diluente lente. E vou colocar também uma gotinha do meu medium fosco. Porque eu já quero... Eu quero dar uma enrugada na madeira. Eu quero que ela bata já bastante fosco. Então eu vou pôr aqui uma gota do meu medium fosco aqui. Vou pôr mais tinta porque eu quero... Para madeira eu gosto da tinta um pouco mais grossa. Não preciso diluir tanto. Pode pegar com a madeira um pouco mais dura. Aí você pode pegar um pincel. Pode até ser um pincel um pouquinho mais duro. Tipo um pincel que você usa para fazer dry brush. E você pinta a madeira sempre num sentido só. Então você coordena as pinceladas sempre no mesmo sentido. Eu acho que é que eu preciso inverter um pouquinho aqui para pegar aqui no fundo. Mas eu vou batendo com o pincel mais duro. E sempre numa direção só. E espalhando bem a tinta. Porque justamente eu quero que fique a textura da madeira. Você pode fazer um truque aqui. Eu vou ensinar um truque para vocês. Vou pegar um tom de marrom mais escuro. Vou colocar aqui na minha paleta. Uma do lado da minha. Vou colocar aqui. Você pode fazer isso com preto também. Vou misturar aqui as duas tintas. Mas eu não vou homogenizar. Fazer uma mistura assim ó. Bem ruim. Tá vendo? Eu limpo aqui no papel de um pincel chato. Molho nessa fronteira das duas cores. E venho... Pode girar assim ó o pincel. Venho pintando aqui. Uma forma de você já acrescentar duas cores no pincel. Você já começa a oscilar as primeiras cores. Começa a deixar irregular. Essa técnica não vai fazer os veios. Essa técnica vai deixar a tua madeira irregular. Ela vai criar pontos de diferentes conversas de luz. Tá? Depois para fazer os veios. Eu vou ensinar para vocês como é que faz. Tá? Então a gente não está nos veios ainda. Eu só estou tornando a pintura bem irregular. Então eu vou alternando entre a cor mais escura. A cor mais clara. E a intersecção das duas. Eu geralmente faço isso com misturas mais fortes. Tá? Eu não quis ser muito ousado aqui agora. Com medo de não dar certo. E ter que começar de novo. Então aqui eu fui conservador. Na escolha das duas cores. Como eu fui conservador na escolha. Na hora do efeito eu vou ter que dar uma caprichada bem boa. Vou passando e sempre pincelando bem. Tá? Sempre agredindo a tinta. Eu quero que a tinta seque de maneira irregular. Aí você pode fazer essas alternanças de cor. Quando você for, por exemplo, mudar de tábua. Tá vendo? Aí você já consegue distinguir tábua de um barril como esse assim, né? Aumentando a sensação de volume da peça. A peça já está secando. Agora a gente vem aqui. Pancel. Enquanto a tinta está secando. E aí a gente vem texturizando ela. A gente vem agredindo ela pra ela ganhar um pouco de textura de madeira. Tá? Vamos deixar secar. Enquanto isso, eu vou fazer aqui o arpão da Jalisa. Aqui essa técnica já não vai funcionar tão bem. Porque a gente não tem muita superfície pra lidar. Então aqui eu vou trabalhar de uma maneira mais tradicional. Aqui eu só vou pintar mesmo. Mas eu posso herdar essa minha técnica. Mesmo aqui pra vara dela, eu vou herdar essa técnica vetorizando minha pintura. Então minha pintura vem sempre aqui da mão dela pra baixo. Eu posso ir misturando as cores e alternando elas aqui também. Eu vou pintar só as faces visíveis, né? E as faces viradas pra cima. Nas faces viradas pra baixo, a gente pode deixar a sombrinha atuando ali na barra. Conforme a gente vai chegando na parte de baixo do arpão, a gente também pode ir escurecendo a cor. E ir criando um degradê na cor de cima pra baixo. Sempre pintando. O sentido da pincelada é sempre o mesmo. E eu sempre capricho na quantidade de pinceladas. Pra imprimir as cerdas do pincel mesmo. Pra ele ficar em regularizão. Já começa a construir a textura da madeira na pincelada. Aqui atrás, o acesso tá melhor. Eu posso fazer com um pincel maior aqui pra gente perder menos tempo. Então eu vou descendo. Conforme eu vou descendo. Vou tomar cuidado pra não borrar a calça dela. Conforme eu vou descendo, eu vou escurecendo a cor levemente. Só pra dar já um aspecto de cima, baixo. Já venho aqui, cor mais escura. Vou espalhando bem a tinta. E deixando ela enrugadinha. E aqui na parte de baixo do arpão, eu não preciso ir. Posso deixar a sombra trabalhando ali, tá? Aqui o outro lado que já tá secando, né? Olha como fica bastante irregular. Aqui tá tão grosseira que assim. Os ajustes. É. Já fica com a madeira cara de madeira, né? A gente mal começou. E a madeira já ganha o seu aspecto. Depois a gente faz essa corda aí. Vamos ver nosso barril? Nosso barril já começou. Já tem um aspecto de madeira, né? O medium fosco também já ajuda. E a gente tem um leve caminhar de cores aqui. Agora o que a gente precisa é incentivar esse caminhar de cores. Vou pegar uma cor aqui mais clara. A gente tá trabalhando na madeira, mas a gente... É bem parecido aos tons de pele, né? Então eu vou continuar aqui nos tons de pele. Vou clarear aquela cor ali que eu tenho na paleta úmida. Cliquei lá. Vou pegar aqui um pouco da minha cor original. Vou misturar aqui, né? Trabalhar bem esse contraste, certo? E agora eu vou fazer... Agora é pra valer. Vou trocar de pincel aqui. O bom, velho, tradicional dry brush. A técnica que anda conosco há tanto tempo. Molho o pincel no papel. Limpa, 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 limpa. Até achar que não tem mais nada no pincel. E de novo, vetorizado. Um sentido só. Manda um pouco de direção aqui. Só pra chegar em alguns lugares. Mas o sentido é um só. No caso aqui, de baixo pra cima. Às vezes, de cima pra baixo. Só pra chegar em alguns pontos. E eu vou criando um dos primeiros marcadores da tinta. Da madeira, né? Que é os pontos altos levemente ressecados. Isso aqui aumenta a percepção de coisa seca, de coisa morta, né? A madeira é uma coisa que já foi viva e está morta, né? Forte. Tira um pouquinho. Ótimo. O dry brush é uma técnica que não rende muito, tá? Você vai fazer um tanto de tinta e vai acabar perdendo mesmo, tá? O dry brush consiste nisso, né? Se você nunca fez um dry brush, né? Você está chegando agora. O dry brush é um pincel, sempre um pincel chato de cerdadura. Você limpa, 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 limpa no papel até achar que não tem mais tinta. E vai lá e esfrega na peça, tá? Eu tenho vídeos já de dry brush aqui no canal. É muito comum a gente usar no plástico modelismo, tá? Se você está vindo aqui, se você está chegando aqui pelo curso de pintura, tá? Sabe que essa é a técnica. Esqueci de falar, né? Geralmente, galera do blog do Tiquito já sabe o que é um dry brush, né? Mas pode estar vindo gente de fora do plástico modelismo, né? Gente do miniaturismo, do colecionismo, da impressão 3D. E pode se perguntar aí que cato que é um dry brush. Dry brush é esse, pessoal, tá? Dry brush consiste em uma tinta não tão diluída, um pincel chato de cerdas duras. Esse aqui ainda é bem macio, tá? Podia ter escolhido um mais duro, mas eu peguei um macio ainda. E a tinta bem seca no pincel, tá? O pincel quase não tem, o pincel quase não tem tinta. Reverte um pouquinho aqui, só pra chegar nessas partes de baixo. Nem preciso encostar ali na cinta do barril, né? Pode ficar ali essa divisão aqui. Já me ajuda a compor até uma sombrinha com cara de madeira. Poderia dar mais um tom, poderia clarear um pouquinho mais, mas eu não vou. Eu vou passar o outro detalhe do marcador. Mas antes, já que a gente pode aproveitar esse dry brush aqui no arpão, podemos, né? Tomando cuidado aqui pra não sujar a nossa pescadora, eu vou fazer aqui só no topinho, só no cume do arpão, tá vendo? Só pra reluzir alguma coisa. E tá bom, e é só isso. Outra coisa que a gente precisa trabalhar pra que o barril, a madeira em si, tenha cara de madeira, é o wash. Vamos fazer um wash com o próprio acrílico. Não é meu wash favorito, mas eu vou fazer pra vocês. Vou pegar aqui a cor mais escura que eu usei na madeira, com essa daqui, né? A partir dessa daqui, eu vou compor o meu wash, né? Vou pôr ele um pouco aqui, assim. Vou escurecê-lo com alguma coisa. Vou pôr aqui um marrom mais escuro, o famoso pelo de lobisomem, por aqui, então. Vou pôr uma gotinha de preto, pra ter certeza que tá escurecendo bem essa cor. E um toque, podemos dizer assim, um toque pessoal meu, quando eu faço, quando eu faço o wash com tinta óleo, eu costumo usar algumas tons, alguns tons como o Burt Sienna, né? Que tem uma coisinha, assim, uma melequinha de vermelho. Então, eu vou pôr uma melequinha de vermelho no meu. Essa melequinha de vermelho já tá aqui nos marrons, mas eu vou acrescentar um pouco mais. Vamos ver essa gororoba aqui, como é que vai ficar. Deixa eu dar um pincel aqui, misturar essa cor. Ficou quase o nosso wash de universal. Que eu ensino meus alunos, ensino aquele... Que, por sinal, funcionaria nesse efeito aqui perfeitamente. Poderia usar o wash de universal à vontade. Vou separar um pouquinho dessa tinta aqui. Aí, eu vou precisar, fui pegar lá no armário, vou usar uma gotinha. Eu vou mostrar a marca, porque não estão patrocinando, cara. Detergente. Detergente de pia. Vou pôr uma gotinha aqui na paleta. Ah, não sei o que, é IP queira. Vamos patrocinar nós, a gente não acha ruim, não. Aí, eu vou vir com o meu diluente lento, vou pôr bastantão aqui. Vou fazer um diluente sujo de tinta. Vou acrescentar um pouco mais aqui do diluente acrílico normal, para não gastar meu diluente lento. Aí, com o pincel que eu for misturar, eu molho ele aqui no detergente e agora misturo a cor. Por que que o detergente entrou aqui? Porque o detergente, ele quebra a tensão superficial da água. Então, o detergente, ele ajuda a tintas como tinta acrílica, base d'água, se tornarem, correrem mais, né? Elas ficam, elas correm mais pelos veios. Fica melhor para ser usado como o wash, por exemplo. Tem gente que gosta de usar na diluição da tinta. Eu reservo mais para os momentos de washage, tá? A tensão superficial é um dos motivos, por exemplo, de a tinta acrílica não ser a minha tinta favorita para washage, mas é possível também. Você viu como ela corre? O foco pegou bem? Vamos lá. Se você controlar bem o contraste, controlar bem a cor que você escolheu para esse teu washage, esse é um tipo de washage que você nem precisa se preocupar em limpar depois. Você aplica e deixa. Eu quero que vocês aprendam hoje que para vocês simularem madeira, a importância está nesses marcadores de madeira, né? Ela ser uma preferência marrom, mas aí entra igual a gente falou do couro na aula passada, né? Fantasia, né? Não dá para cravar que cor que está certa, que cor que está errada. Se for assim no modelismo, modelismo histórico, aí beleza. A gente pode colocar as cores marrons como marcadores, tá? Mas a fantasia não necessariamente. Os marcadores que a gente tem que tomar cuidado aqui são principalmente os marcadores de aspereza, tá? Que você acentua muito a aspereza acertando a passada do pincel e depois o dry brush. O dry brush vai dar esse aspecto de aspereza, de coisa seca, de coisa morta, tá? Os washers são importantes também. O washers ele dá o acúmulo de... O acúmulo não, a ausência de luz característico que a madeira também tem, tá? Vamos deixar isso aqui secar um pouquinho para a gente ver o resultado. Enquanto ele seca ali, a gente pode fazer um pouquinho no arpão. O arpão não vai ter muito onde fazer, mas a gente faz aqui nas intersecções onde o arpão encosta em alguma coisa, tipo na corda aqui, tá vendo? Não, vocês não estão vendo nada. É difícil pintar, narrar, coordenar a câmera ao mesmo tempo, cara. Então, sempre que eu estiver errando o foco, vocês podem me xingar, mas eu peço desculpa, tá, pessoal? Se eu não coordenar muita coisa assim. Estou precisando de um diretor de imagem. Aí vamos lá, aqui, ó. Depois a gente vai trabalhar essa corda, né? Essa corda eu vou deixar lá depois, porque ela é mais exposta, né? É mais fácil de acessar ela. Tá faltando um pedacinho da corda aqui, vou ver se eu acho que ela tinha um pedacinho de corda aqui, tá vendo? Caiu uma vez, eu colei, caiu de novo. E aqui na frente? Aqui na frente é uma vara metálica, né? Já é a parte metálica do arpão, por isso que eu não fiz. A gente vai fazer aula de metais próxima aula. Acertamos bonitinho, deixo ele aqui. Vamos ver nosso barril, se ele já está secando. Vou dar uns 5 minutos, é que eu coloquei o diluente de secagem lenta. Vou colocar na estufa e pra gente ver o resultado final. Então daqui a pouco a gente volta. Quer dizer, pra vocês vai ser estantado. Pra mim é daqui a pouco. Bom, já passou um tempo, já secou bem o wash, né? Olha como ficou interessante nossa madeira. Como ela ficou bonitinha. Um pouco com carinha de madeira. Áspera, tem uma texturinha. Dei um acabamento aqui em cima que eu não tinha feito, né? Agora falta fazer os aros e os peixinhos. É isso que a gente vai deixar para os próximos vídeos. Vamos ver o arpão da Jalícia, que também o arpão da Jalícia ficou interessante. Aí, na aula que vem, a gente vai fazer os metais. Tanto o metal do arpão, quanto os metais do aro, do barril. E aí vai ficar faltando bem pouca coisa. Vai ficar faltando uns detalhezinhos ou outro. Para a gente fazer da Jalícia. Mas a aula de hoje, eu vou terminar por aqui. Gostou dessas dicas? Gostou desses macetinhos para fazer madeira? Se você gostou, deixa seu like aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Seu like é muito importante. Ajuda muito o canal. E se você quer sempre conteúdos como esse. E gosta, foi com a cara do Chiquito. Acessa aqui o apoia.se barra blog do Chiquito. Ou clica aqui no botãozinho, seja membro. Vem ajudar o canal. O canal precisa de ajuda. Precisa de padrinhos. Para continuar a nossa jornada. Que a gente só está aqui graças aos padrinhos que a gente já tem. E também, fica de olho. Esse é um canal de lives. Estamos aqui ao vivo no YouTube. Na roxinha também. Sábados. Quartas, sábados, domingos. E as quintas-feiras, papadinho. O cara vive de fazer live. E erra as datas das lives. Bora. Queria agradecer a presença de todos vocês. A paciência, o carinho e a audiência. Fiquem bem. Fiquem em paz. Pintem suas figuras. Contam colors. Meus amigos, no próximo vídeo do blog do Chiquito. Um beijo, YouTube. Fui. Fui.